Rafael Silva, quero a resposta da Francisco Tavarra. Já tem. Você já tem? Esse menino, esse menino... Olha só, daqui a pouco tem uma convidada do Rafael, do SBT. Tem, não pode demorar não, tá quase nada a acabar o jornal. Ela já vai aparecer já já, convidada do Rafael. Já. E ali, Rafael, quem tá certo e quem tá errado? Nós temos três versões desse acidente. O quê? O quê? Três? Três. Vai. Olha só, aliás, nossa, acabei de receber uma outra coisa aqui, desse acidente. Vamos lá. Segundo a polícia militar, Ademir, é o seguinte, o condutor da motocicleta disse que ele tava passando, o sinal estava verde e aí ele não teria visto o carro e acabou batendo no carro. Então o condutor da motocicleta disse que o sinal estava verde pra ele. Mas então, é... O condutor do carro disse que passou no sinal amarelo, laranja, né? Ah, aquele, será que dá? Isso. Ele disse que passou no semáforo amarelo e não observou que estava vindo outro veículo. Agora, uma testemunha que estava lá disse que o semáforo estava vermelho para o carro, que não estava amarelo. Muito bem. Aí, calma, acabou não. Ainda tem mais? Tem mais. O condutor do carro foi apreendido porque é um menor de 17 anos, inabilitado. Não é acidente. 17 anos de informações da polícia militar e outra coisa, o condutor da motocicleta, ele queixava-se de dores pelo corpo e nos dedos das mãos, ele foi levado para o pronto atendimento pelo corpo de bombeiros. O que é que...